Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela falou que durante esse período teve um lucro operacional do equivalente a 266 milhões de dólares. Isso ficou até abaixo lá do que era esperado pelo mercado, que estava na casa um pouco maior, lá de 322 milhões de dólares. Ainda assim, ela comentou que o Nintendo Switch atingiu a marca de 34,7 milhões de unidades vendidas, passando até o recorde do Nintendo 64, que vendeu 33 milhões de atividades, mas ainda assim parece que as vendas aí desse console estão caindo. Ela falou que em comparação com esse mesmo trimestre no ano passado, no último trimestre, as vendas caíram 16% do console lá do Nintendo Switch, mas ainda assim falou que tem um futuro promissor aí para o videogame. Agora, por outro lado, ela aproveitou aí a atenção do resultado financeiro para anunciar que ela não vai lançar o Nintendo Switch mais barato, né, e 3 que vai começar em junho, mas aproveitou também para dar notícias boas, né, sobre o mercado de jogos. A primeira delas foi que o Super Mario Maker 2 vai chegar ao Nintendo Switch no dia 28 de junho, e a segunda informação foi o lançamento de um beta do jogo Mario Kart Tour para Android. A Nintendo disse que vai começar a liberar esse beta do Mario Kart Tour para Android no dia 22 de maio, e ela falou também que o lançamento oficial vai incluir o iOS e não só o Android. E enquanto isso, no mundo do Google, vazou a primeira imagem promocional do telefone Pixel 3a. Quem vazou essa imagem, para variar, né, foi o Evan Blass, conhecido como Evelix, e lhe mostrou que no fim das contas o Pixel 3a vai ser parecido lá com o Pixel 3. Então ele não tem recorte na parte da frente da tela, enquanto está só com uma câmera na parte de trás, e caso você queira ver essa foto aí promocional vazada, tem link aqui na descrição. E ainda sobre aparelhos que estão chegando por aí, a AT&T, que é a operadora americana, né, divulgou um vídeo promocional do Samsung Galaxy View 2. Esse é um tablet de 17 polegadas, que tem processador Exynos 7884, 64 GB de espaço expansível, 3 GB de RAM, bateria de 12.000 mAh e roda Android Oreo 8.1, e conta também com sistema de som Dolby Atmos. Agora, uma coisa curiosa a respeito desse produto, é que ele está sendo vendido, né, como um híbrido entre um tablet normal e uma TV portátil, e ele conta inclusive com o apoio, né, que a pessoa coloca na parte de trás para colocar ali de pé, lá, no modo paisagem. O Galaxy View 2 vai chegar ao mercado americano, né, por enquanto só, custando 750 dólares, e nesse primeiro momento, mesmo lá, quem vai vender o produto exclusivamente é a sua operadora, IT&T. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que também divulgou o resultado financeiro do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de 4 bilhões e meio de dólares, queda de quase 3 bilhões de dólares em comparação com o trimestre passado, mas aumento de quase 2 bilhões de dólares em comparação lá no começo do trimestre do ano anterior. Ela falou também que, como já era previsto, né, tinha avisado já os investidores a fechar o período com prejuízo de 702 milhões de dólares, e isso, inclusive, né, quebrou um combo aí de quatro trimestres seguidos que ela passou com lucro ao longo do ano passado inteiro, dessa vez não deu. Aí, durante essa divulgação dos resultados, a Tesla falou também, né, que no próximo trimestre você também vai registrar prejuízo, então o pessoal tá meio preocupado aí com a saúde financeira da empresa, e por conta disso, as ações dela caíram coisa de 5% ao longo do dia ontem na Nasdaq. E, enquanto isso, no mercado de redes sociais, ontem a Snap anunciou que vai começar a levar os Bitmojis, que são aqueles avatares customizados, né, que parecem com usuário pro mundo dos games. Ela falou que vai começar a liberar a integração dos Bitmojis com jogos de PCs, jogos de celular e também em jogos de console, uma tentativa, né, de expandir os Bitmojis lá pra além do Snapchat, que parece, né, que não tá muito bem das pernas. A Snap disse ainda que, pelo menos por enquanto, né, vai querer estabelecer parcerias com desenvolvedores de jogos pra conseguir fazer o pessoal implementar a adoção aí desses Bitmojis, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, pintou um relatório que mostrou que o Facebook segue na lista dos ambientes de trabalho que são os piores lá dos Estados Unidos. Quem divulga essa lista anual é o Conselho Americano de Segurança e Saúde Ocupacional, e assim como aconteceu no ano passado, na verdade, a Amazon ficou no primeiro lugar desse ranking aí, bastante negativo. Aí, no caso da Amazon, né, esse conselho falou que especialmente quem trabalha nos armazéns da empresa é levado a exaustão e coagido a não reclamar da situação inteira, e no caso do Facebook, o pessoal que mais sofre, como eu já falei por aqui, né, aquele pessoal de moderação lá dos conteúdos. Aí, perguntados a respeito disso, né, o Facebook falou que ele sempre fala que os algoritmos deles um dia vão conseguir substituir esse pessoal e melhorar a qualidade do trabalho, também a qualidade da moderação, e enquanto isso, a Amazon foi um pouco mais agressiva e falou que esse relatório aí desse conselho não tem valor nenhum. Bom, e agora eu vou falar sobre os resultados financeiros do Facebook, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje mais de 780 cursos em praticamente toda a área de tecnologia, né, então vai desde programação e design até a parte do mundo mobile e parte também de negócios, e em todos esses casos ela segue adicionando cursos aí em cada categoria e também melhora, né, atualiza lá os que ela já tem. Quem estuda na Alura pode acessar quantos cursos quiser durante um ano, né, pra conseguir estudar a partir de qualquer lugar, e ela oferece três planos diferentes, né, de matrícula, dá pra atender a diferentes necessidades. Além disso, a Alura também oferece o que ela chama de carreiras, que são uma espécie de sequência de cursos, né, com tema em comum lá, pro pessoal conseguir se aprofundar ainda mais no aprendizado, e o mais legal é que quem escuta aqui o Loop Matinal consegue estudar com eles durante um ano com 10% de desconto. Então, pra garantir esse preço, é só você acessar o site alura.com.br barra loop matinal, pra dar uma espiada, né, em tudo que eles oferecem, e aí quando você resolver se matricular pra conseguir estudar com eles durante um ano, você vai ganhar 10% de desconto, que é bem bacana, né? Então, pra você que tá querendo aprender, né, programar um aplicativo, até desenvolver um jogo, melhorar o que você já sabe sobre Facebook Ads, sobre LinkedIn, WordPress, até também Machine Learning, Inteligência Artificial, entra no site alura.com.br barra loop matinal pra ganhar 10% de desconto. Muito obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que nesse último ano o Facebook se envolveu em infinitas polêmicas a respeito de privacidade, mas parece, né, que no fim das contas isso teve pouco impacto ou nenhum impacto nos números lá da empresa. Isso porque ela divulgou os resultados financeiros aí desse último trimestre, e mostrou que teve um faturamento de 15 bilhões de dólares, aumento de 26% ano sobre ano, e fechou também o período com uma média mensal de 2,38 bilhões de pessoas, né, que usou a plataforma, que foi aumento lá de 2,5% na comparação com o trimestre passado. O Facebook comentou também que além dos usuários mensais, né, os ativos diários também fecharam com uma média aí de um pouco mais de 2,5%, conseguiram atingir 1 bilhão e meio de pessoas, e eles disseram também que dos 15 bilhões de dólares faturados, 14,9 bilhões de dólares vieram lá de anúncios. O Facebook detalhou também que tanto as Facebook Stories quanto o WhatsApp Status tem meio bilhão de usuários ativos diários, né, que deixou todo mundo bastante impressionado, e eles avisaram também os investidores, né, que separaram nesse trimestre 3 bilhões de dólares pra conseguir pagar uma multa pro FTC se conseguir fazer um acordo lá com eles. Aí esses números todos, né, divulgados pelo Facebook, deixaram os investidores da empresa bastante felizes, e por conta disso, ontem ao longo do dia as ações da empresa subiram lá, coisa de 6%. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que quebrou ontem a marca de 1 trilhão de dólares em valor de mercado na bolsa americana. E isso aconteceu logo na abertura do pregão, né, depois da divulgação do resultado financeiro da empresa, e nesse resultado ela falou que faturou 30,6 bilhões de dólares, aumento de 14% ano sobre ano, e lucrou 8,8 bilhões, aumento de 19% ano sobre ano. Ela disse ainda que só o faturamento da divisão de inteligência na nuvem aumentou 22% ano sobre ano e chegou na casa dos 9,7 bilhões, e enquanto isso, a divisão a juros cresceu 73%, o surfers cresceu 21%, e a parte de produtividade e processos também empresariais cresceu 14%, passando a marca lá de faturamento de 10 bilhões de dólares. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou o recall dos adaptadores de tomada que ela vende aí pelo mundo. Ela disse que isso afeta os adaptadores de Hong Kong, de Singapur e Reino Unido, que são bem grandões, né, com três pinos enormes lá em formato de triângulo colocados deles, e o que acontece é que se estiver carregando o pessoal a encostar, pode dar choque lá na pessoa. A Apple explicou que, pelo menos que ela saiba, né, até hoje só seis pessoas tomaram choque com isso, quando quebrou uma pecinha lá dentro, né, que fechou o circuito, a pessoa encostou e deu choque, e ela disse também que eles foram fabricados de 2003 a 2010, sendo vendidos aí nesses países, e no kit dela que vende aqui no Brasil também, né, com o Universal, lá, com vários adaptadores. Aí, por fim, a Apple explicou, né, que esse problema acontece só com o adaptador de tomada, ou seja, o USB, pelo menos por enquanto, né, não tem problema nenhum, e ela publicou também um texto, né, num link que eu deixei aqui na descrição, pro pessoal que tem esse adaptador saber como fazer, né, pra conseguir cumprir com esse recall. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um produto, um aplicativo, um serviço bacana, e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Falou!